Foi só vacilo mesmo na correria aqui que eu esqueci de botar o cabo no PC. Mas dá pra deixar tudo no cabo aqui. Já fiz o esquema pra deixar Xbox, PS4 e PC tudo no cabo. Droga, meu. Minha bateria tá fraca, deixa eu pegar logo no cabo aqui. Tô dando errado hoje. Tô usando o cabo do Xbox no controle do PS4, carregando o controle do PS4 no Xbox. Morou? E funciona, véi. Deixa eu ver a live. Legendário GL, seja bem-vindo a live agora. Agora sim. Deixa eu ver a live. Passou em frente a ela. Vai lá em cima ou aqui embaixo? Aí mesmo. Não. Aqui. Pera, pera. Acho que eu não tô vendo não. Tô cego. Acho que tá. Aqui. Pronto. Aqui, rapaz. Não, eles tem que deixar na perna. Tem que ter armadura. Ai, ai. Eita, pera. E o joelheiro também. Toma, caralho. É, é só esperar a próxima vida aparecer. É lá em cima, é lá em cima. Deixa eu acerto ele. Deixa ele vir aqui não. Toma. Devagar. Boa noite, Legendário. Beleza? Eu achei que eu tinha matado o cara da bomba. Ah, tem mais um. Desgraçado aqui. Bora. A gente tá morrendo já, tem live. Não, vou esperar vir outro pra encher tudo. Calma aí. Antes de subir. Vamos ver se tem coisa pra ir. Nada. Bem provável que teria dado errado por conta de ter visto na linha. Não sei. Tem mais duas opções, né? Botar o cabo e baixar a qualidade da stream. Pra cá, não tem nada não, viu? Não, aí é pra onde tem que ir. Eu soube. Subi aqui pra pegar os atensivos. Beleza. Tem bala de rifle. Antes de descer. Amanhã, graças a Deus, não vou trabalhar e eu dou os testes atrás, né? Oh, leitos. Eu vou passar correndo aí pra pegar a vida ali. Se tiver bicho, se tiver bicho, cê me cobre aí. Tá logado dos aqui. Por que conta secundária, né? Vou fazer os testes? Não tem que ser. Mas dá mais dor de cabeça ainda. Calma aí. Vou usar a vida. Volta aqui. Acho que eu nem tô mais o... É, nem precisava. Nem me acenda a minha... A minha conta secundária. Porra. Porra. Eita, Luiz, cachorro. Tá atrás. Olha o bebê do chão. Tá atrás. Não, mas por favor, eu tiro. Caraca. A bunda. Já tem proteção em tudo. Tá vivo ainda. Vai ser uma bomba de luz aí, se você quiser usar. Já matou na hora. Bem lembrado, Guilherme. Bem lembrado. E aí, Ned, eu tava jogando. Olha lá, calma aí. Eu não ando, eu não ando. Vou acertar o cara daqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguém lá no alto. Verdade, Nedinho. É, eu matei a saudade de quando você falou ali. Eu relembrei. Dos meus templos de treinar o Pokémon. Não, não. Chorei não, porque foi só o vídeozinho, mas se eu jogasse, acho que eu ia chorar. Ó, tem um gordão aqui. Eita, cachorro. Vários. Calma, Deus, corre. Nossas armas já tomou, eu tô matando o Gugger aqui rápido. É. Ó, ainda tem um ali. A pior parte do detetive que eu achei aí, foi os créditos do filme. Eita, se eu dar spoiler aqui, eu vou perder o meu Jaguar. Ah, ninguém ligou pra QFilm, não. Tá bom. Ia ser pior ainda se eu tivesse. É só a musicazinha. É uma nostalgiazinha, eu ouvi na música. A melhor coisa que já fizeram de Pokémon foi o Pokémon à origem. Ah, eu assisti. Sim, a musicazinha é clássica, mas não era a do anime, não. O Nedinho. É, você viu que esse Pokémon à origem tem também em português de Portugal. Não só em japonês. Vai aparecer bicho aqui. É, tem cara. Tem cara de vir mais cachorros. Eu vou voltar ali pra ver o que tem pra cá. Aí. Nada. Ah, velho. Nada. Foi suspeito, Nedinho. Parece eu não, Mireia. A gente tem que ir, acho que naquele elevadorzinho lá. Aqui, ó. Aqui mesmo. No começo do filme, achei até bom, velho. Eu... Iniciozinho, achei que ia ser bom, mas depois me decepcionou. Naldo do Xbox One, seja bem-vindo, Naldo. Rapaz, eu não estou falando tanto de Pokémon lá, não, o Magic. Nesse quadrinho aqui. Acho que eu também não gostei tanto do filme aqui, porque o 3D do cinema daqui é péssimo, velho. Péssima qualidade do 3D daqui. Horrível. E aí, tem um spray ali no chão, pega lá. Olha lá. Eita. Ah. Foi 3D, Nedinho. Isso que eu ia falar. Nessa hora você fica preso. Eu só não gostei da história. Ah. Dá pra você me ajudar ainda. Eita. Caralho. Droga. Caralho. Vixi. Nossa. Eita. Ah, acho que já era. Não, Mirai. Vou não, vou não, Mirai. Se eu chegar aí, acho que vai dar pra você me ressuscitar. Nando um pouco. Tá, tá. É, valeu a pena. E agora ela assurou. Será que isso aqui mata ele? Vamos guardar pra esses bichos, que eles são difíceis. É. Nem o do bem, Mirai. Nem o do mal. Tem um cara aqui ainda. Qual é a nova, Beto? Acho que eu vou ter que dar a volta pra procurar você. Eita. Pergou? Tem jogo não? O jogo eu jogo. Estou destruindo um W3. Ah, sim. BR, hein. Na pele BR. Não, mas eu não tenho... Acho que tem que dar um tiro aqui. Playstation VR. Era isso mesmo. Tira essa câmera pra meia... Deixa eu ver aqui, se fica melhor. Pronto. Acho que lá dentro deve ter alguma coisa pra me te libertar. Eu adorrei lá se tinha um suíte no... Na feira lá, tava tendo aqui, mas não teve não. Eita, cachorro. Vai, joguinha. Ele pegou bem nas grades. Mas eles não tinham certo, não? Abatador vai ser um fio 3 deles, sim. Ah, parece que não. Ah, eu ouvi falar isso mesmo, mate. Parece que achou. Acho que vai... Tem que matar ele antes que abra aqui, senão eu não vou pôr. Ah, eu já tô com uma nivela aqui pra usar. Ah, tá. Pensei aqui. Quer que abra já? Não. Deixa eu matar eles. Tem dois aqui. Ih, me pegou agora. Deixa eles encostados na grade que eu consigo acertar. Acho que agora foi. Foi, pode abrir? Acho que agora pode abrir. Acho que pode. O louquinho, meu. Que é isso, Mac? Faz isso não, pô. Como você biau? Vô, tchau, tchau. Mas também você se preocupa com tudo, né, Miriam? Gordão, tem dois gordão agora Pula pra cá Não foi Não, a gente tem que dar um tiro pra descer ali, ó Vou pegar esses itens aqui e batir Ah não, dá tiro pra subir, não pode descer não Atira pra mim então Negócio aqui desse lado, negocinho verde Não, não, do outro lado Tem um elevador aí que eu atiro pra você também Fica nesse lugar verde, é isso Agora você fica aí que eu atiro E aí, Nedinho Acho que eu vou começar a fazer maldade aí, né Pra galera que tá dormindo Toma, caiu Bora, Nedinho O maldade vai ser grande, vai valer pelo mês inteiro Que não tem maldade ainda Ah, você vai ter que atirar pra mim de novo Que eu decidi ver se é Calma aí, não atira ainda não Achei que dava pra soltar pro outro lado Porque tinha uns itens É Que é isso, Lapos É ser um PS Um PS4 Pro Atirar no Xbox aí lá, fazendo Windows Ah, era aqui, pô Você vai ter que atirar pra mim de novo Agora que eu achei o lugar Cachorro safado É que gostou errar no tiro E o cachorro eu pulei Aí volta lá pra você acionar o elevador Naquela parte De novo? É Vou pegar esses itens aqui Eita caralho, bicho Ai, me pegou aqui Vida boa, hein, Mac Lá fosse um arpinho Eita caralho É Quer ver, você já ouviu falar aqui Queamily Não é bom. Ai, é sério, eu vivo na caminhada. Ele ainda pergou o que é de novo. Subi, ele é TG. Eu não ouvi. Ai, ai. Beleza, lápis. Você já ouviu falar que em todo cor não é moco, Miranha? Ai, ai. É moco. É moco, Mandinho. Moco é surdo. Ai. As expressão também daí que você tem que explicar, né? Por isso que o Pank tem tudo, Miranha. Ele já ouviu falar e explicar. Ai, ele fez com o Pank dizendo que não tinha escutado? Isso não será um problema. Ah, agora eu consegui. Quem sabe que nós estamos aqui, ele vai nos encontrar. Como é que você faz isso? Vamos dizer que nós temos uma história juntos. E ele não é o tipo de deixar os grudos de ir. É verdade, é verdade. Ele vai um pouco além de apenas o pank dele. Então, você vai me dizer o que aconteceu? Talvez. Mas não até depois que nós colocamos um fim em tudo isso. Você vai ver? Ah, agora o Miranha entendeu, né, Miranha? Ei, mas eu estou te mantendo para isso. Eu tenho uma doze aqui. Tá pegado. Pega o Google, ladinho. E aí, eu pensei que não é o maldade de a gente fazer. Não é muco, ladinho. É muco. Eu queria saber se você não conseguirá ela. Onde está o Wesker? Se você se comportar, talvez eu lhe conto. Ok. Ele pode usar a hashtag aí, tudo com o Anamook. Chris, é isso? O que é que é que é, a Xcela parece protetiva dela. Vamos ver se é a pitução, não é biel? É, acho que tem esse capito e mais dois, que eu acho que é tudo batalha contra o Esker. Eita, verdadeirinha de um. Segura essa bomba aí pra mim, cadê? Protetive a lançar, hashtag tudo com o Anamook, quem não quiser perder de agora. Vai perder 100 jaguares, que não é lançável. É valendo pelo mês inteiro. 50 não, 100. É, 100 já guarda. Aqui. É surdo, velho. É a mesma coisa que surdo. É, usa essa bola de pistola aí, carrega sua arma e pega essa erva. Lá, Flos e o Anandinho, não perderam 100 jaguares. Ali, ó. Vai perder 200 jaguares, humilha ele. Agora é só ir embora. E aí, hashtag mais 100 futuros, velho. Tem uns caras aqui esperando a gente. O Granha também não vai perder. Sem jaguares. O Mech também não vai perder sem jaguares. Ó. Devagarzinho dá pra pegar ele. Parabéns, é até um curso, você não tem a verdade dele. Onde tem mais? Não parece que tem mais nenhum, não. Tá só ali. É verdade, verdade, verdade. Valeu não, a hashtag do Mech. E aí, até agora. Fica tiranês lá embaixo. Tá vindo um cara aí com um porrete. Deixa eu chegar, deixa eu chegar, não vai perder. Aí, eu sei. Beleza. De baixo. Vai. Ai. Entregou o meia vir-mech Deixa eu ver aqui quem é que pode perder Jaguars André, Aaron, Cyber, Dark, Icaro, Basilisk, todos irão perder sem Jaguars, se não mandar a hashtag É simples, é só mandar a hashtag Eu lembrei a hashtag Aqui, pega essa Tem que matar os caras primeiro A bicha aí Pega ali a planta pra você combinar com a que você tem Vai vir mais Tá bem Eu acho que vai ligar pelas costas Sai daí Não, aqui atrás tá de boa Peguei Droga Ai Olha aí Essa é a verdade Ai ai É porque você perdeu o contexto dela Tinha alguma coisa que explodiu ali Ai ai Combina essas ervas aí Não sei É gíria do cearense Dark Ó tem um cara Ele já tinha escutado falar Que todo corno é muco Pediu monitor aí quem tá faltando Mandar hashtags pra mim por favor Ó tem um cara Tem um cara que ficou bugado aqui ó Ele ficou bugado na porta Tirou a granada Corre Eu vi Ah, grunti na Katia Toma Aí sim Pois é Estamos esperando a VLC Para jogar Na estreita Eu tenho uma aqui Quando você estiver morrendo Eu não sei você Droga Cadê Filha da mara Ah, filha da mara Corre Calma Paramei Ah, filha da mara Não dá pra falar do outro lado pra pegar os itens, não? Que dá pra? Beleza, beleza. Sabe o que eu tô olhando aí, né, Tim? Por favor. Ae, Mac. Ah, bora, bora, tá. Top na hora. Tava baratinho aí, não sei se... Se ainda tá. Tava baratinho aí. Ah, bora, bora. Ah, bora. Ah, bora. Ah, bora. Ah, bora. Ah, bora. E o pior pelo que joguei eles de jeito. Ah, bora. Ah, bora. Ah, bora. Ah, bora. Ah, bora. 60, acho que era um 2 em 1, com 19 reais. A 2 em 3. A 2 em 3? Uhum. A gente se... é. Ai! É cooperativo? Vem, vem. Droga! Não! Não gasta bala, não gasta bala. Boa, Biel. Aproveitando aqui a carona, moleque. Ah, engana a truxa, nada de. Entendi. Liguei para o S4 e começou a travar. Como pode? Calma aí, não vai não. Tem um aqui para trás. Estou falando, Lapras. Esses Xbox é cheio de sentimentos. Vou jogar o John Wick de estratégia, eu me ganho. Mandil, sabendo de Stendendend. Os sentimentos do Xbox. Dian's brother. Se lhe bem-vindo. Welcome to my channel. E aí, Mandil? Em inglês? Cara? Welcome to my channel, Mandil. Droga, como é que... Toma, pegou fogo. Cara, chega pra ir embora, né? Sai, sai. Ai, corre! Estou indo! Para de girar. Ai! E aí, ele pina aqui. E aí? Boa, entendi. Você é baixo ou não, filho? Ah, você é baixo ou não. É, é dividido. Ah, é. Boa, velho. Eita, tá errado. Eu pensei que eu tava com live aqui. Isso, vai. Continua dando tiro nele pra ver se dá pra dar uma porrada nele. Olha, caiu o chão, meu dedo. Dá pra dar um sofrão. Tem que continuar dando tiro, senão ele vai me matar. Sai da minha visão aqui. Vai, vai. Ah, velho, perdi. A gente tava fazendo aqui. Pode dar uma vez que ela não quer fazer o teste do vídeo, não? Acho que eu vou terminar a tarde, né? Acho que eu vou fazer só amanhã, né? Não sei, deve perder a tendência do meu som daqui. Eu vou. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Tá baixo, tá baixo, tá baixo. Não sei. Tome. Tá morrer. Tá aí. Me tiro o que, né, Gil? Vamos deixar. Acabou já levou tanto de tiro aí. Segura essa munição aqui pra mim As armas que estão fortes Vou ali pegar um item Tem umas meninas que ficam no chão ainda Eu acho que precisando de life agora Vem aqui, vem cá Vai assistir mil enhance Vai assistir mil enhance Vai assistir chuva de mil envie Pra assistir Aladdin, Miranha Por que não, Miranha? É, tem um espaço pra ir pra lá É, agora a gente pode passar lá Mas antes Pra esse lado aqui não tinha mais nada não Se eu já olhou Foi só até aquela parte ali Acho que não tinha não Vê se eu faço as apostas Que morre em 2 story 4 Eu acho que ninguém vai morrer Tá Ó, rebiel Eita Quase de escraio de sono, hein Ainda vai perder esse endo de Jaguars Ele Ele não precisa perder de aguarda Esse hashtag Todo porno é buco Hein, Miranha faz, hein Nossa, quase Ah 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 oi negão a mais sério a hashtag é essa mesmo hein e aí você que não tá entendendo a hashtag é essa E aí Ai ai O bem engraçado foi o Miran dizendo que não tava escutando, não tava ouvindo Cuidado Mas a piada é justamente essa ouvida ai Galera do Ceará gosta de pegar a H O povo assim mesmo Já fala essa direita ai que o povo não conhece para o povo perguntar o que O que? Então, você conseguiu isso tão longe Desculpa que você não vai fazer isso muito mais Quem não conhece a gira vai perguntar o que é É mesmo Gaiat 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 O potencial De eles Só um que sobrevive Você Você está dizendo que eu fui fabricado? Eu fui tornar um deus Criando um novo mundo Com um avançado que poderia ser Quem é esse velhote ai? Quem é esse velhote ai? Galera de rodas, quem é? Um dos fundadores da Umbrella Spencer Vai lá Phil Spencer? Tio Phil Tio Phil Tio Phil depois De anos Um dos fundadores do que Música A É Tio Phil Esse cara tinha que participar do jogo com o Batman Ah, mas eu te filmo É verdade, Icaro Deu uma levantada na marca É porque o Xbox passou a escutar o feedback dos fãs com a chegada dele, né? A direita Com o Ouroboros, eu tenho a direita Ai sim, né? Ah, para de falar bobagem, velho Ah, para de falar bobagem, velho Obrigado.